Bruno na missão, começando! Oi! Já foram duas semanas, estamos entrando na terceira semana E hoje nós temos convidados especiais O Parise não é mais convidado Porque ele já é integrante deste quadro Mas hoje nós temos um convidado especial Beiçudo Pessoal do Garrafão Nós vamos treinar com o Beiçou Beiçou vai participar daqui E no canal do Parise nós vamos ter outro X1 Parise X1, X1 Se inscreve no meu canal aí, ele vai deixar o link na descrição Card aqui em cima Então vamo? Vamo lá! É defesa mesmo ou não? Não, defesa ainda Perce� e pernce Perce� e pernce Perce� e pernce Eu trouxe Perceà elogê Perceã pernce Boa! 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 Oh, shit! Boa! 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 Bom dia! Quarta semana do Bruno da Missão começando. Quinta-feira a gente vai fazer um treininho de basquete e para dar uma aquecida a gente vai fazer um reloginho para melhorar o arremesso. Na verdade, ultimamente ele tem apoiado na linha de 3 e hoje ele foi melhor na linha de 3 do que na média distância. Exato. Ele nem queria fazer linha de 3. Foi melhor mesmo. E eu estimulei ele e ele fez e foi bem linha de 3. Obrigado pela parceria de você. Parabéns com você, velho. E aí E aí E aí E aí Oh, bem, eu acho que alguns gostam de gostar. Eu prefiro a música clássica. Vamos lá. O problema foi no meio ali. Aí deu uma cansadinha, mas foi bem, foi bem depois. É normal, todo mundo tem um lado que erra muito e é comum. E também tem um dia. Não, foi bem, eu não acertei a bola no meio, foi onde travou aí o vídeo. E quanto mais você vai arremessando, você vai ficando mais cansado e vai ficando mais nervoso. Porque quando você começa a errar, é uma sequência de nervosismo. Você quer acertar mais rápido e se arremessa de qualquer jeito. Por que você indo embora? Você não fala pra câmera. Eu vou te mostrar que o meu problema não é o arremesso. Vai treinar random agora com finalização de jogada. Crossover com jab. Quando você vem, joga a bola, dá o jab e vai de encontro com a bola. Que aí você engana o cara três vezes. Uma, duas, três. A ideia é você confundir o marcador. Quando a bola vai pra um lado, o seu pé tá indo pro outro. E aí você automaticamente sai pro outro lado. Exato. Então, com as duas mãos, que é o mais difícil. Pra esquerda. Boa, galera. E aí você vai fazer um in and out com um crossover. Então, você vai pegar a bola no sentido do peito e que é um in and out. Você vai e volta. Então, você vai e volta. Vai pra perna, né? E você vai junto com a perna. Você vai junto com a perna. Então, você empurra daqui direto do peito pra fora. E aí você volta já avançando. Já cola a outra perna já na frente. Você já tem que voltar avançando. Então, você vai fazer um. Tá? O mais fácil é você fazer aqui, aqui e depois ir. O ideal é dois passos pra execução. Exatamente pra você poder tomar a frente do marcador. Se você faz parado no mesmo lugar, você não passa. Exato. Você só balança e não passa. Bela bola. Uma dica importante, que até a gente não sabia, a gente viu alguns tutoriais. Quando você joga a bola numa distância que não é de um passo, tranquilamente, se você não tiver com as duas mãos na bola, pode dar dois ou três passos tranquilos. A gente aprendeu as semanas. Exatamente. Você consegue criar espaço pro jogo. Isso vai acontecer muito pra gente for mostrar isso. Mas o resolver aqui, ó. Você consegue aprofundar ele sem ser andado. Vai fazer a mesma coisa, só que ainda assim vai sair pro lado da bola. Esse outro a gente batia, voltado, certo? Exato. O próximo é, você bate, dá um lá e volta. É a mistura dos dois primeiros. Dá três batidas, né? Você vai fazer o... Tá? É que a primeira vai com a bola. É. Vai. Tchau. 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 Como a gente pegou referências no vídeo. Inclusive é o treinador que treina, só pra dar referência boa. Jason Taito, Zach Lavigne, Joel Embiid, Bradley Bill, Kelly Obrey Jr. Ele treina todos esses caras aí, então a referência é boa que a gente tá pegando os treinos. A gente vai colocar aqui na descrição esse vídeo do treino, o link do treino que ele explica A referência é boa porque a gente... Por que a gente pegou ele? Porque ele faz situações de jogo. Tem muito cara que ensina na internet situações mirabolantes. Exato. De crossover absurdo, que nem o Kyrie Irving faz em jogo. Esse cara não, ele ensina. Como ele já treina jogadores da liga, ele ensina o que é usual, que dá pra usar no jogo. Agora a gente vai fazer um tipo de step back, que ele não gosta de step back do estilo James Harden, o Derrick Rose. É aquele que você pula pra trás e cai desequilibrado. Ele fala que a eficiência, ou você tem que ser muito bom de arremesso, e a eficiência baixa por causa do desequilíbrio. Certo? Exato. Que o ideal é o step back onde você tá protegendo a bola com a perna. Quando você volta, você volta com um saltinho, estabilizando as pernas retas. Você fica com as pernas retas pra arremesso. Então seu adversário... Paralelas. Você tá protegendo a bola. Ele vai avançar e você vai ter estabilidade pra arremesso. É simples, é na batida junto com o pé e volta. Então é óbvio. Exatamente. Perfeito. Diferente daquele outro. É. Aqui. Apesar que eu sou viciado nesse step back. Não. A bola aqui. Para vai. É como se fosse a batida de infiltração. O Bruno é muito bom nessa bola, né? Mete várias em mim no X1. Eu estou usando o Harden BTE 2. E você tá usando qual? Eu tô usando o D-Rose 9. Olha que bonitão. O D-Rose 9? Você me falou que você é um grande fã do D-Rose. Eu sou fã da camisa 1 de Chicago Bulls. Quando eu voltei a assistir basquete do D-Rose, eu tava no auge da carreira. E agora eu sou mais uma viúva. Ele é o cara que você mais se espelha. Hoje é. Eu não queria que fosse. Porque ele não joga mais. Eu vejo a ansiedade de você quando vai sair um tênis do D-Rose. Você fica ansioso de verdade. Eu fico perguntando, você tem tênis aí do D-Rose? Mas você achou ele da hora pra jogar? Então. Estética maravilhosa. Achei perfeito. Bonitão. Vermelho, azul e branco. Tem essa rosa aqui atrás. Dá pra pegar, Carol? Dá. Essa rosa do D-Rose que é sensacional. Porém, na mesma remessa vieram três tênis. D-Rose 9. Harden BTE. E o Explos Bounce. Todos eles vieram 43. Os outros dois ficaram perfeitos. Esse daqui ficou um pouco largo. Então, minha recomendação é que você peça um número a menos do que você calça. A forma dele é um pouco maior. Isso eu também senti no meu D-Rose. Quando eu coloquei no pé. Não que ele fique afogado no seu pé. Mas ele tem uma leve... Ele é um pouquinho a mais. Eu acho que você pegar um número um pouco menor. Faz o teste. Se você tiver interesse, vai. Prova os dois. E vê qual você acha que é mais confortável. Ele justamente não fica afogado porque ele tem o cano médio. Então, aqui ele prende muito bem. Exato. Aqui ele prende muito bem. Ele tem uma estrutura legal aqui. Porém, aqui eu sinto o pé um pouco sambando. Para alguma situação de aderência, step back, infiltração. Ele não dá uma boa aderência no pé. E além da sola também. A sola eu achei um pouco lisa. Você achou a sola um pouco lisa? Ela tem alguns chanfos, mas ela não é tão eficiente. Mostra o seu. O Harden BTE é mais eficiente. Não sei se é o material ou se é desenho da sola que tem mais eficiência. Mas o de Rosenauve, uma coisa que eu gostei particularmente quando eu treinei com ele aqui, foi a questão do impacto. Então, na hora que eu tinha que subir para arremessar, o impacto era muito melhor. Eu já coloquei alguns tênis já que na hora que eu saltava, no final do dia, o joelhinho estava dando uma gritada. Eu sou suspeito para falar do bounce porque eu gosto mais do bounce do que do boost. Porque o boost, ele é tão bom que ele acaba sendo muito macio, na minha opinião, no meu pé. Eu gosto mais do bounce porque ele é mais estável. Ele tira o impacto, porém ele não é tão macio quanto o boost. Eu prefiro mais o bounce. Os dois vieram com a tecnologia bounce, esse Harden BTE 2, eu vou falar. É o meu xodózinho esse aqui. Eu gostei muito dele, eu fiquei apaixonado principalmente para jogo. Eu sou um cara fã de cano alto. Mas por incrível que pareça, eu achei que esse aqui é muito mais estável. Principalmente nas horas que eu ia fazer step back. Então a questão de impacto, na hora que eu tenho que... Ele não deixa o pé escorregar e eu estou usando força aqui para levar o pé para frente. Ele não deixa, então ele trava muito bem. Eu acho que principalmente nas horas que você tem que fazer impacto, que você vai fazer um cross. Isso é fundamental. Você tem uma resposta melhor, né? Quando a sola... Esse daqui, ele já não é tanto. Juro por Deus, não é simulação. Não é mesmo? Ele dá uma picada. Já não é a mesma coisa. Olha a força que eu tenho que fazer para tirar ele do pé. Caramba, é bizarro isso. É impressionante. Mas aí vai do que cada um. É, na verdade é o pé de cada um. O meu é 43, os outros dois ficaram muito bons. Eu me impressionei com o Harden BTE desde o primeiro. Que eu pedi ele para vir para mim. Pedi pela estética. Porque se tem o Harden Volume 2, tem boost, toda uma tecnologia, é o tênis mais avançado. E eu perdi o Harden BTE 1 pela estética. Eu só usava ele. Aí depois veio o 2. Vou usar ele bastante. Esse 2 aqui eu achei sensacional. O Derrick Rose também eu gostei bastante. Tá aí, uma dica boa para você que está interessado em comprar um tênis de basquete. O preço é muito mais acessível desses dois. A tecnologia boost é uma tecnologia avançada. Então ela é um pouco... Por isso o preço é um pouco maior. Então se você está interessado, a gente recomenda os dois. Não é uma testadinha, vale muito a pena. Vocês estão jogando, não é... Oi? Vocês estão jogando com eles, não é? A gente está jogando, não é na zoeira, não é no merchan. A gente só está querendo aqui passar o que é a realidade de cada tênis. Porque muita gente pergunta. No Instagram, então, nem se fala. A galera pergunta para caramba. O que você achou dos tênis? Como é que você achou? Você acha que é bom para jogo? Então, está dado o recado. Nossa, que bom. Maravilhoso. Estou de social no vídeo. De camisa social. Eu vou explicar o que acontece. A gente tem um cronograma. O próximo Bruno na missão, eu vou fazer o dia a dia da alimentação. A gente tem, cada um tem sua comida. Como a gente foi na Nutricionista, a gente foi na Carol. Vocês viram no primeiro vídeo. Se você não sabe do que eu estou falando, vai lá no primeiro vídeo. Então a gente tem um pré-treino, um pós-treino. Sem contar a sequência que a gente tem durante o dia. Então se você olhar, cada um tem sua marmitinha. Marmitinha de marmitas. Eu vou mostrar aqui. Olha a marmitinha, que bonitinha. Torrada sem glúten, castanha, amêndoa. Um bolinho de banana, um bolinho integral de banana com nozes. Bem blogueira, né? Bem. Aqui, ó. Filma aqui dentro, Carol. Aqui já teve gelatina que eu já mandei. Gelatina, queijo cottage, mamão. Tudo ali dentro. Aqui, ó. Agora eu vou mandar um ovo e uma banana. Ovo mexe e uma banana. Você viu a dieta da uma blogueira, agora você vai ver a dieta de um animal. Frango com brócolis. Nossa, que animal. Ovo cozido. Proteína, BCAA. Creatina. Bananinha com granola. Já comi. Que o Ivo come agora. Muito, muito. Ó, másculo. Maçã, banana. E o gosto sem lactose. Mas eu quero deixar explicado aqui, que não vai inventar e querer comer o que a gente tá comendo aqui, que a gente passou por uma nutricionista, a gente fez exames, então tem aqui os nutrientes que cada um precisa, então eu tô comendo, a gente come diferente, por aquilo que pareça, eu tenho uma refeição, ele tem outra, cada um pega as suas coisas, então ó, eu tô comendo aqui o meu vinho mexido, ele mandou um ovo cozido, você vai mandar o que agora? Eu vou mandar uma banana com aveia, então cada um tem chão. Eu mandei antes do treino uma banana com aveia e mel. Bendito mel, que é maravilhoso. Mas a nutricionista falou que a gente tinha o metabolismo muito parecido, eu até achei que a dieta ia ser parecida, você vê que cada um é cada um, a dieta é totalmente diferente. Bruno na Missão tá da hora, se você tá... Se inscreve, deixa o seu like, se você tá curtindo o Bruno na Missão, vai nos comentários, deixa suas sugestões, deixa o seu like, isso é importante pra gente entender que você tá gostando. Vai no Paris, no Paris também saiu um X1, meu X1 com ele, com o beiço, esse ó. E tem um X1 também que saiu no Paris, que é eu e ele. Esse é o mais importante. Esse é o mais importante. Esse eu achei que foi muito mais legal. Foi muito legal esse X1. E veja bem, eu e o Bruno, diariamente a gente cria uma competição interna. A gente não deixa acontecer o óbvio, a gente tenta se autodestruir. É isso. Mas vamos ser direto. Comi, 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 comi. Comi, comi.